Canal Rei da Meduim no Youtube, a partir de agora mais um vídeo, de volta aqui a cidade de Altinho Primeira-feira do ano de janeiro de 2023, a partir de agora o canal Rei da Meduim chega com mais uma pesquisa de preço pra vocês Em nome da JCL, da Casa Construção Tudo em Um Só Lugar A gente agradece aí a toda turma da JCL, já desejando boas entradas de ano, não perca tempo Da Casa à Construção, é o endereço certo em Caruaro e Santa Cruz Caparibia A gente agradece aí a turma da JCL Essa é a Celaria Brinox, novas instalações, com a loja com mais conforto Na mesma rua Siqueira Campo, onde fica toda a Celaria de Cachoeirinha E também agradecer ao nosso amigo Sérgio do Capim Açú e Capim Curumim Vendendo muda de capim, tanto Curumim como o BR Açú Então saia ligar e Sérgio afirma que dá uma ótima silagem pra o seu gado ou cavalo A partir de agora mais um vídeo, se inscreva, dê o joinha, tamo junto Nosso vídeo, estamos aqui com um cavalo bom de passada Olha, o cavalozinho bom de passada, bem novinho, cavalo bonito Aí ó, tá aí ó, qual é a idade dele? Cinco aninhos, muito Dá uma viradazinha com ele aí, pra mostrar ele direitinho Hoje são dois, né? Dois cavalo bom de sela Aí ó, show de bola aí ó Iniciando mais um vídeo Tá aí ó, vamos se aproximar Tá querendo quanto? Cinco mil reais Bonito, bonito animal Vamos girar devagarzinho aqui ele Aí ó Uma cor, essa cor é a? Beige Cor bonita aí ó É um cavalo jovem Já prontinho, né? Manga laiga Pode montar, pode montar É Campolino, né? Gira ele mais uma vez Aí ó Vai mostrar aqui mais um cavalinho Iniciando mais um vídeo para o rei de amido e gente Avisar a vocês que O rei de amido e gente segue na cultura do cavalo Vaquejada E os demais vídeos estão lá no canal Vem para a feira com amido e gente Tá aí ó Vamos se aproximar aqui dele Mostrar aqui a pelagem bonita Aqui ó Cavalo sem defeito nenhum, né? Olha aí ó Cinco mil com a possibilidade de conversar, né? Não é isso? Agora bora apresentar o outro O outro é na cela, né? Já tá na cela Olha aí ó Iniciando mais um trabalho Do rei do amido Agradecer e desejar um bom Feliz ano novo Para toda a galera Um bom de cela Olha aí ó Andando bonito Andando aí arrumado Iniciando nossa luta aqui ó Olha aí ó Isso é um cavalinho de quantos anos? Sete aninhos Sete aninhos Novinho, né? Vai lá do novo e volte Olha aí ó Sete aninhos Olha aí ó Andando bacana Bonito Bonito Olha aí ó Esse é um cavalo de quanto? O valor Cinco mil reais também Para ajeitar, né? Bora pegar uma imagem aqui da garupa do bicho Olha aí ó Que cor é essa aí? Uma paluzinha, né? Paluzinha A cor Olha aí ó Girando devagarzinho Isso Volta para cá Para o outro lado Olha aí ó Tá vendo aí? O mesmo valor Agora vamos pegar o contato do telefone, né? Quem quiser ligar para o senhor a partir de agora Tom, bom dia, né? Agradecer a Deus por tudo Mais uma oportunidade Telefone para contato, Tom Telefone 96 25 92 67 Isso É lembrar que esse preço de cinco mil cada um ainda tem uma ajeitada, né? Tem uma ajeitada ainda Tem uma ajeitada Tem mais um vapor aí Tem mais uma Uma volta para o povo ver Olha aí ó Cinco mil reais cada um Cavalinho na razão de sete anos, né? Um cavalo bom É só ligar para a Ton Ou para Marco, né? Sim Também Tem pessoas que tem um telefone de Marco também Valeu, Ton Um abraço para tu Tamo junto Valeu, minha joia Um abraço Quarto de milha Já iniciada, não É um potro, né? Um potro Não é uma potro, né? Uma potro diferenciada Olha, linda Entendeu? Aí a cor palomino Palomino Vamos girar ela, por favor, aqui devagarzinho Olha, mostra aí o que é bom Tá aí, ó Agora um animal diferenciado aqui Muito bonito, né, padrão? Tá aí, ó Bem novinha A idade dela Primeira muda Primeira muda, né? Primeira mudazinha Tá muito linda Tá aí, ó Gente, é aí, ó Essa aí é hoje a égua da feira, né? Hoje a égua da feira aí Muito linda Novinha É Show Bonita Dois anos e meio Aí, ó Disposta à venda aqui Lembrando Que se você quiser um animal pronto também Tem lá também, né? É, daqui a pouco contato telefone Olha aí, ó Agora a pegada é essa aqui, ó Linda Linda animão A raça dela é Quartemilha Tá vendo aí? Coisa bonita Com certeza Vai arrebentar na vaquejada, né? Pura Ou sem documento Meio sangue Meio sangue Meio sangue Sem documento, né? Muito bem Meio sangue, sem documento Vamos se aproximar aqui a ela Pra você mostrar aqui Você vê aqui a parte por baixo aqui, ó Um animal sem defeito nenhum Olha aí, ó Aqui, pra você ver aqui, ó E ver aqui a frente dela aqui Que é diferenciada demais Olha aí, ó Show Parabéns aí pro patrão Tu quer quanto nela? Tô pedindo cinco mil Cinco mil e ainda tem um preço Bom dia, né? É um animal, sem soma de dúvida Que vai dar muito boa na vaquejada, né? É um animalzinho, uma porra nova Segunda muda O cara fazia é lá ainda A raça dela, tu sabe que é Quartemilha Mas o pai dela é estourado, né? Estourado É o Apolo VM Filho da animão da construção Da fazenda Da animão mesmo Se quiser ligar pra você a partir de agora Como é que faz? Você vai chamar aí no WhatsApp Meu contato é 99272587 Lembrando que é do Zap Você manda foto, vídeo, né? Mais uma, vê o contato 99272587 Fabrício Valeu, Fabrício A gente agradece aí Dá mais um giro aí pra mostrar a bichona Linda animal Tá aí, ó Disponível aí a venda Com preço popular 5 mil reais apenas Realmente Prestar Bom demais Primeira Mais um cavalo baixeiro aqui A venda Olha aí, ó Quem anda é ele Olha aí, ó Coisa linda aí É mais um exemplo Pra vender aqui Direto da filha de Altinho Para o nosso canal Rei de Amendoim Tá aí, ó Cavalo bonito Andando bem E aí você vai acompanhando as imagens Olha aí, ó Na pegada Muito bonito Olha aí Show Ando aí 5 mil Qual a idade dele? Engualhadozinho Agora andando bonito mesmo Andando bom Todo limpinho aqui, ó Todo arrumadinho Olha aí, ó Cavalo disposto Muito bem É Olha aí Gire bem devagarzinho Pro lado de cá Pra não ver o outro lado Olha aqui, ó Tá aí, ó O valor 5 mil também Gente, o preço tá bom O preço tá bom Desse cavalo diferenciado Muito bem Aí, ó 5 mil Voltando pra cá A gente tá acompanhando tudo E mais tudo aqui, ó Vamos se aproximar dele Você viu Que o cavalo é um cavalo Bom de Bom de sela, né Ainda tem um chorinho, né Pronto Mais uma vez, minha joia Quem quiser adquirir os dois cavalos É só ligar, né A gente tá disponível Pra responder a vocês aí Contar o telefone Contar o telefone Tem que olhar Que eu sou minha analfabela Isso, olha aí 9927 2587 São dois cavalos São dois cavalos Com preço Com preço Muito bem Valeu, minha joia A gente agradece Tamo junto Fica aí com as imagens aí Do belíssimo animal É esse aqui Bom de sela E o palomínio do outro lado lá Que a gente mostrou Mais um animal Que eu vou ocupar de jato Bom dia, né Bom dia, rei É uma égua ou um cavalo aí É uma égua Uma éguazinha Muito bem Gira ela, meu cumpade Muito bem Tá aí, ó Arrumada A idade da bichona Seis aninhos Pronta, né Pronta, pronta Aí, ó Seis aninhos O valor A direita Qual o valor? Qual o valor dela? Dois pontos Dois mil Essa parte dela é ligeira Com preço Essa parte eu não descolei, não Dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e três Já tá colado Muito bem Vamos lá Vamos pegar outra Dois mil reais essa Uma Ó aí Essa aí é a baianazinha Disponível também à venda, né Um animal grande A raça é? A raça é Quarto de milha com manga larga Quarto de milha com manga larga É Poucas multadas tem Mas é mansa Mas tem poucas multadas Onde o nosso futuro Acaba mexer pro que quiser É quanto nela? Essa daí eu peço Mil e quinhentos É pra vender ligeira É com preço É pra descolar mesmo Em dois mil e vinte e três Gira mais uma vez Pai Aê Olha aí Tá aí A bicha é Nosso amigo passeando Agora eu tô ajeitando Agora eu tô ajeitando ela Eu comprei agora há pouco Aí eu tô Começando Botando a rede nela Pra botar nos boi Pagou quanto nela na época? Eu paguei três mil Vai tá muito bonita agora, não tá? Tá diferente Valeu, minha joia Valeu, Edvaldo Um abraço pra tu Tá aí, ó Belíssimo animal aí Uma égua diferenciada Muito bonita Aqui o movimento da feira de cavalo Aqui na cidade de Altinho, né? O movimento tá aí, ó Cavalo hoje pra venda Deu pouco Tá aí, ó Só mais a turma passeando Mas os que tinham pra vender A gente foi o registro Tá aí pra vocês aí Tá aí, ó Esse é o movimento da feira de Altinho Primeira feira do ano De Dois mil E vinte e três Rapaziada, a gente agradece aí A toda turma que acompanha a gente Um abraço pra todo mundo, né? Que Deus abençoe vocês Na reta desse ano de dois mil E vinte e três E a gente segue na pegada Valinho pra venda Vaquejado, é? É, vaquejado direita Direita Vai lá e volta Olha lá Cavalo direita Pra vender Olha aí Pronto A idade dele? Novinho Novinho, um putro, é? Oito anos Oito anos Oito anos Já nos bui Primeira Muito bem Tem que vir aqui Ou tem telefone? Falar com Falar com o meu amigo Bosquinho Eita, velho Bociferente Gira ele devagarzinho Bosquinho Aí, vai Olha aí, ó Muito bem Olha lá Disposto, pedido, né? Muito bem Tá aí Aí tem que vir aqui E localizar meu patrão, né? Valeu, Bosquinho Um abraço pra tudo aí, ó 10 mil é a pedida Tamo junto Rapaziada, esse foi o vídeo Mais um vídeo do Rei de Amiduim Um abraço aí pra vocês Só comunicar à turma Que os nossos vídeos Da Feira de Bode Feira de Galinha Feira de Porco E gado Tá sendo postado lá no canal É... Vem pra Feira com Amiduim E o Rei de Amiduim Segue na cultura do cavalo Trazendo o movimento Da Feira de Cavalo Toda a movimentação Da vaqueada pra vocês Um abraço Até a próxima semana Se Deus quiser Esse foi o primeiro vídeo Da Feira de Cavalo de Altinho Um abraço pra todos Até a próxima semana E aí